Eu tava em Los Angeles e faz um vídeo meu na live do John Que o coração não pode, tá ligado? Lá na rua A gente tá assim, com um meiozinho Era o que era com ninguém Mas é isso que vocês estão pensando, tá ligado? Eu não tenho que perguntar, né? Faz barulho só os maconheiros presentes, não vai reivindicar, tá ligado? Essa eu quero escutar Aê! Aê! Eu não sou maconheira, mas eu fiz música com os maconheiros Eu não sou maconheira, mas eu fiz música com os maconheiros Nem eu Mas é o seguinte Fala chat Vamos antes mostrar pra galera Só ensinar as pessoas, as pessoas, as pessoas Pensa ou quer deixar tocar? Não, vamos mostrar se eles gostarem É, só foi pro chat É, sim Cheio Cheio Quem tava, quem tava no dia E ela falou que não conhecia essa porta Tá acostumada com outro tipo de chá Ficou maluca e até gostou da onda E aí, de outro lado, não quer mais parar Que se trave que gostou da onda Já ficou na onda Chapa já gosta de cavallar Pede pro prato da semana Vem de volta e não vai Ela joga a fuma só pro ar Ela só quer Só pensa em marmar Ela só quer Tá subindo assim Quero guerra com ninguém Ela só quer Só pensa em marmar Ela só quer Só pensa em marmar Ela só quer Só pensa em marmar Ela só quer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não!